Estou começando a ficar preocupado com a senhora presidenta, deputada Margarete Conelho, deputado Capitão Augusto, demais convidados, muito obrigado por terem vindo dessa audiência. Eu queria começar fazendo um alerta que eu acho muito grave. No decreto das armas, assinado pelo presidente, ele quebra a ideia de determinado monopólio do Estado sobre certos armamentos de uso restrito e amplia de forma muito perigosa o uso, pelo menos 20 categorias, o que dá uma quantidade enorme de pessoas com acesso a um aumento que até esse momento não teriam, e um descontrole completo sobre munição. No meio desse debate, tem um ponto que eu queria destacar aqui, que diz respeito à definição de que armamento seria possível. Se estabelece, deputado Capitão Augusto, os 1.600 joules, para quem não é do ramo, como eu, eu entendi que é a energia que o projétil atinge quando sai do cano. Abaixo desse valor, de 1.620 joules, é possível o acesso. Pois bem, com 1.320 joules, essa é a energia de um fuzil chamado T4, produzido pela Taurus. A gente está aqui debatendo enfrentamento ao crime organizado e um decreto presidencial permite que uma quantidade imensa de pessoas tenha acesso a um fuzil, que é o T4. O mesmo fuzil que em abril de 2017, eu tenho aqui o vídeo, o presidente da República aparece dentro da Taurus, fazendo propaganda sobre ele. É o mesmo fuzil, o T4. Em abril de 2017, o presidente está aqui anunciando este belíssimo equipamento que agora está disponibilizado para uma margem ampla de brasileiros poder fazer uso. A gente está aqui debatendo enfrentamento ao crime organizado. É muito grave um decreto de tamanha irresponsabilidade no momento que esta casa está de forma séria, com todas as diferenças que temos, debatendo enfrentamento ao crime organizado. Como se pode, em sã consciência, permitir que um fuzil seja utilizado como instrumento de defesa pessoal? Quem aqui defende isso? Quem aqui defende isso? Quem tem a coragem de dizer que isso é uma medida saudável para a segurança pública? Certamente a Taurus. Algum de nós? Fica a pergunta para que a gente comece a fazer o debate sobre isso. Pois bem, pelo visto ele não agradou só aos eleitores, mas também aos seus financiadores. É importante dizer que nenhum de nós aqui defende que o crime organizado fique impunho. Não há ninguém que defenda. Eu não quero acreditar que alguém aqui foi eleito pelo crime, independente do partido político. Todos nós queremos combater o crime organizado. A questão é como? A questão é o que chamamos de crime organizado. É muito comum, e esse projeto, especificamente o projeto do ministro Sérgio Moro, ele é recheado de senso comum. Não há pesquisa, como bem disse o doutor Samuel, não há pesquisa, não é só para a questão da justiça federal ou estadual. Não há pesquisa sobre qualquer ponto desse projeto. Não há um estudo, não há um estudo sequer de impacto orçamentário das consequências previstas aqui, o que deveria ser obrigatório. Não tem. Mais do que isso. A ideia do senso comum é que crime organizado é um crime violento. Essa é uma ideia comum, né? Muitas armas, crime organizado. Eu quero aqui provocar uma polêmica e dizer que eu considero o crime, quanto mais organizado, menos ele precisa de arma. Quanto mais organizado, menos ele precisa de ostensividade. Quanto mais organizado, menos ele precisa de território, porque mais ele está dentro do Estado. Essa é uma polêmica e a gente tem que se debruçar sobre ela. Esse grupo de estudo tem que pensar sobre isso. O que a gente está realmente priorizando e entendendo como crime organizado? Segundo a Lava Jato, para tornar insuspeito, que eu estou dizendo, segundo a Lava Jato do Rio de Janeiro, o último governo do Estado dos 12 anos foi um crime organizado. Foi uma quadrilha de crime organizado. Quantas vezes nós vimos o ex-governador Sérgio Cabral portando armas? Nenhuma. Que eu saiba, né? Pode ser que tenha também. Nenhuma. Ali tinha crime organizado? Segundo a Lava Jato, sim. Tinha arma? Não. Então a gente precisa quebrar um pouco essa ideia de que território, ostensividade e armamento pesado já caracteriza o crime organizado. Talvez não. A milícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uma ostensividade bem menor do que a do tráfico. E eu não tenho dúvida de dizer que ela é muito mais organizada do que o tráfico. Ela elege gente. O tráfico nunca conseguiu isso no Rio de Janeiro. E eu não estou dizendo que o tráfico não tem o que ser enfrentado. Mas o nosso tema hoje aqui é crime organizado. E neste sentido, esse projeto comete um pecado gravíssimo, deputada Margareth. Que é de associar, que é criar uma ideia de que combater a milícia é a mesma coisa que combater o tráfico a partir de uma legislação penal. Está errado. E eu já disse isso ao ministério de Moura. Todas essas facções, todas. Essas facções do tráfico se organizam a partir do caos carcerário. A partir da ausência de política pública para o sistema penitenciário. Todas. Nenhuma das facções foi organizada na periferia, na favela. Todas foram organizadas por irresponsabilidade do Estado dentro do cárcere. A milícia não. A milícia se organiza no poder. A milícia transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. Se não enfrentar a capacidade eleitoral, política e econômica da milícia, não enfrenta a milícia. Não é com medida penal, capitão Augusto, que nós vamos enfrentar a milícia. É uma farsa. E este projeto vai beneficiar as milícias que vão ganhar mais territórios. Porque vão ficar impunes. É disso que a gente está falando. Então vamos falar de crime organizado fora do senso comum, porque nós não podemos aqui reproduzir senso comum. Nós não estamos numa birosca. Nós não estamos num butiquim falando sobre futebol. A gente está dentro do Congresso debatendo segurança pública. A gente tem que fugir do senso comum. Essa é a questão central. Está aqui, gente. Tem um jornal importante, eu não vou fazer propaganda, um jornal, que é uma matéria que, alguns anos atrás, feito na Polinter do Rio de Janeiro, numa prisão, a gente conseguiu acesso a um carimbo do Estado. A um carimbo do Estado, que estava na ficha dos presos. O que diz esse carimbo do Estado? Declaração. Assumo total responsabilidade sobre minha integridade física ao optar em permanecer no xadrez, o qual predomina a facção denominada tal. Não vou ler o nome da facção, porque ao contrário do ministro, acho que a gente não tem que promover o nome de facção. Isto é um carimbo do Estado. O preso, ele, pelo Estado, define qual é a facção dele e assume a sua integridade física. Ele, dentro do cárcere, a classificação de presos até hoje é feita no Brasil inteiro por facção criminosa. E quando não tem, passa a ter. E a gente está aqui discutindo o crime organizado, pensando em jogar para a presidência federal, em aumentar a pena. E o próprio sistema penitenciário alimenta essas facções. E o crescimento irresponsável desse sistema, que só prende pobre e preto, vai aumentar o poder dessas facções. dependendo da lei que a gente aprove aqui, a gente aumenta o poder dessas facções. É disso que a gente está falando. Não tem ninguém aqui protegendo o criminoso, imagina. Mas é buscando um debate sobre eficácia. 28% dos presos brasileiros é por tráfico. 25% por roubo. 13% por furto. A gente teve o maior crescimento de população carcerária na última década do mundo inteiro. Isso diminuiu qual crime? Qual é a eficácia? Hoje, o que é que define o traficante? Nós sabemos que não é. Nós prendemos quem nós vigiamos. Nós não prendemos quem nós investigamos. Quem nós não investigamos. Basta ver as taxas de esclarecimento de homicídio. Nós prendemos quem nós vigiamos. E nós vigiamos sabemos quem. Por que que não se define quantidade de droga para definir quem é traficante? Para poder, através da subjetividade, dizer que com a mesma quantidade de droga, se for preto, pobre, na favela, é traficante. Se for a mesma quantidade, nas áreas novas das cidades, ele é usuário. Ou não é isso que acontece no Brasil inteiro. Ou não é. Ou alguém aqui arrisca dizer... Quantas pessoas da periferia foram presas e depois foi constatado que era usuário? Me digam quantos. Quem aqui conhece alguém? É traficante. Porque é definição de classe. É territorial. É assim que a gente combate crime organizado. Então a gente precisa trazer essa profundidade aqui. Perdão pelo excesso do tempo. Mas estas medidas aqui, deste projeto de Sérgio Burro, são medidas de senso comum. São medidas inconsequentes. São medidas sem estudo. São medidas sem nenhuma percepção mais profunda do que a gente realmente... Todos nós queremos enfrentar crime organizado. Mas essas medidas vão aumentar o crime organizado dentro das prisões. E vão deixar quem tem crime organizado fora das prisões, mas que não tem a visibilidade armada do crime organizado, muita vontade para continuar crescendo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.